Olá, aqui é o professor Wallace Lima do Projeto Saúde Quantum. Nós temos aqui uma bela oportunidade de conversar com uma pessoa muito especial, que é a Bethânia Mendes, aqui de Recife, minha terra. E a Bethânia é fonoaudióloga, ela é acrofoturista, ela tem múltiplos talentos, também, a prática reitiana, a massagem tuinar, enfim. E ela teve uma experiência de ter participado do penúltimo simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida em 2011, em Recife. E eu vou bater um papo com ela aqui sobre essa experiência de ter, naquele momento, acredito que foram em torno de 21 cientistas, né, Bethânia Mendes? Foi isso. Foi uma verdadeira overdose de conhecimento, nós trouxemos pessoas de várias partes do mundo, do Brasil, várias partes do mundo, cientistas, com o objetivo de trazer à luz esses novos conhecimentos e trazer exatamente uma fundamentação para esse trabalho. Eu gostaria de saber, inicialmente, Bethânia, primeiro te agradecer. É um prazer. de estar aqui conosco, trazendo aí as tuas impressões. Eu gostaria de saber como foi, como é que foi a tua experiência de ter participado desse evento, um evento de grande porte, com pessoas do Brasil e do mundo, trazendo esses novos conhecimentos. Bom, foi uma experiência fantástica, porque você trazer cerca de 21 cientistas para falar sobre saúde quântica, sob a luz da ciência é uma coisa extraordinária, né. Eu acho que foi um momento e uma oportunidade, assim, muito bem aproveitada. Então, foi incrível você ter acesso a tantas informações diferentes e complementares, trazidas por pessoas de uma competência técnica extraordinária. Foi fantástico. Bethânia, um dos propósitos do simpósio é exatamente trazer à luz da ciência uma fundamentação para os trabalhos de cura energética, de curas naturais, porque a gente sabe que a nossa formação, há um certo ceticismo em função de tudo isso, a gente tem uma formação muito materialista, e nós vivemos também num momento em que as pessoas necessitam da base científica para se sentirem aterradas, né. Sim. Você acredita que o simpósio cumpriu com esse papel, ele influenciou você profissionalmente nesse sentido de dar mais segurança naquilo que você fazia? Acredito. Na verdade, essa, para mim, foi a grande contribuição do simpósio. O simpósio propiciou que a gente saísse daquele senso comum do achismo para se aproximar um pouco mais do conhecimento e ter essa fundamentação científica, essa fundamentação teórica, com toda aquela metodologia científica aplicada de fato. Então, a gente teve acesso a, através de estudos, você sair do ceticismo, para, conhecendo um pouco mais, você não precisava ser um cientista para compreender o que estava acontecendo ali, mas o fato de você ter acesso a grandes cabeças pensantes, fazedores de ciência, trazendo, expondo suas metodologias de pesquisa, fundamentando todas aquelas questões teóricas, isso traz o lado racional para o acesso da pessoa comum. Então, fez muita diferença, sim, na minha vida prática, clínica, pessoal, com certeza. E você sentiu que depois de ter participado do simpósio, esses conhecimentos te ajudaram na tua prática, no teu dia a dia, eles influenciaram de uma maneira positiva a sua prática, como falar de óleo, como turista, e você te deu mais poder pessoal, digamos assim? Sem dúvida, sem dúvida. É como se tivesse posto uma lente de aumento nas possibilidades que eu enxergava. Na hora em que você tem acesso ao conhecimento e consegue trazer isso para a sua prática, você amplia as suas possibilidades de maneira concreta, de maneira palpável. Essa também foi outra grande contribuição do simpósio que eu acho. O simpósio, os cientistas conseguiram trazer para a gente a possibilidade de juntar todas aquelas informações ao nosso cotidiano, porque informação sem utilidade é só informação, é só conhecimento. Conhecimento tem que ser vivido, então tem que transformar o nosso dia a dia. Então, assim, na minha prática clínica, ampliou minhas possibilidades. Você tem acesso a um manancial de estratégias que você pode escolher para amplificar seus alcances. Sem dúvida, fez uma diferença enorme. Você colocou um aspecto muito importante que a gente procura trabalhar exatamente com essa ideia que o conhecimento precisa transformar. Isso não é apenas um fundo de informação. Você fica num nível mental e isso não agrega nada no seu dia a dia. Então, isso realmente é um dos propósitos do simpósio para aquelas pessoas que sejam profissionais da área ou que não sejam profissionais da área, mas possam utilizar esse conhecimento no seu dia a dia de forma que isso possa qualificar a sua existência. Então, eu fico feliz de saber que isso impactou a sua vida dessa forma. O Betânia, e a nível teve algum trabalho que, durante o simpósio, ele chamou a atenção, de forma que aqueles conhecimentos impactaram, digamos assim, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de trabalhar no seu dia? E que deu mais segurança no que você faz? Sim, sim. Na verdade, todos os trabalhos chamaram minha atenção, mas em especial o do Alberto Peribanes, porque eu também trabalho com saúde pública e, assim, ele trouxe de maneira contundente esse link entre a teoria, mesmo que seja uma teoria cientificamente comprovada e estudada, para o cotidiano das pessoas, para transformar de maneira absolutamente palpável o cotidiano das pessoas. Então, aquela transformação na saúde de um contingente enorme de pessoas que são atendidas naquela unidade de saúde da família, naquela unidade de saúde básica, onde ele começou as pesquisas e os trabalhos, transformando marcadores de saúde, transformando o corpo das pessoas, transformando a mente das pessoas através do corpo também, de maneira em alta escala, não é? Isso, para mim, é fantástico. É para isso, na minha opinião, que o conhecimento tem que servir, para transformar o cotidiano, a vida diária. Além disso, achei que esse trabalho foi trazido de maneira muito acessível. Qualquer pessoa pode fazer aquela modificação na alimentação, qualquer pessoa pode ter acesso àquilo dali, transformar desde o seu paladar, desde a sua relação com a comida, como transformar o seu corpo, transformar os seus marcadores bioquímicos, através de uma prática alimentar tão acessível, tão fácil, tão à mão. Me chamou muito a atenção esse trabalho dele. Você colocou um ponto muito importante que faz parte do propósito do simpósio, que é trazer informação de qualidade para um público em geral. Porque, às vezes, as pessoas, quando vêem a divulgação do simpósio, pensam que é sobre a profissional de saúde. E a gente costuma dizer que saúde, na verdade, é um patrimônio de todas as pessoas. Isso. E que muitos conhecimentos científicos, se são bem traduzidos de uma forma didática, mas podem ser utilizados por qualquer pessoa, independente de ser uma pessoa da área de saúde. Ficou claro para você que conhecimentos desse porte, de cientistas renomados, muitos resultados extraordinários, práticos, eles podem ser popularizados. O simpósio, você sentiu que o simpósio conseguiu atingir esse objetivo de popularizar o conhecimento e atingir as pessoas, de modo geral, mesmo aqueles que não precisam do meio acadêmico? Sim, sim. Tenho certeza disso. Eu conversei com várias pessoas. Eu havia convidado várias pessoas para ir. Algumas pessoas que não têm nenhum conhecimento científico da área de saúde, ou até mesmo que não fizeram nenhuma formação a nível superior. E, ao mesmo tempo, tinha alguns amigos acadêmicos que eu também convidei. E, assim, todas essas pessoas foram atingidas. Fizeram suas leituras de acordo com o seu nível de percepção, mas, assim, realmente foi bastante acessível. Eu acho que conseguiu, sim, atingir esse objetivo de popularizar, sem perder a qualidade e a consistência científica. Com certeza. Fico feliz com isso, Betânia, porque a gente vê, a gente sempre faz uma pesquisa, quando termina o simpósio, sobre as pessoas que participaram. E aí a gente tem, exatamente, buscado convidar pessoas de todas as áreas, realmente. E esse depoimento, exatamente, nos deixa felizes, porque nós estamos atingindo esse propósito. E, olha, a saúde é um bem público, é um bem de todo o seu mando. E que se a gente fala numa linguagem acessível, mesmo um conhecimento que é complexo, como é o conhecimento da física quântica, mas podemos traduzir de uma forma que as pessoas possam ser úteis para as pessoas. Exatamente. E as pessoas possam ver que isso pode ser utilizado na sua vida e ajudar a transformar a vida das pessoas, que eu acho que é um ponto fundamental. Então, eu gostaria que você desse um recado aí para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Qual seria, digamos assim, o recado que você poderia dar em função da tua experiência, de uma pessoa que está em dúvida, se vale a pena ver o simpósio, se ela não é da área de saúde, se ela é de outra área, se ela não tem conhecimento científico, em função do que você falou, qual seria o recado que você daria para uma pessoa que está em dúvida se vale a pena fazer um investimento como esse? Bom, o recado que eu daria é que vale muito a pena, porque você vai ter acesso a conhecer um pouco mais de perto, independente de qual seja a sua área, você pode ser da área imobiliária, da área financeira, que a gente imagina que seja completamente diametralmente oposta à área de saúde, e você vai conseguir ter acesso a informações que vão te ajudar a transformar a tua vida, e a transformar de maneira fácil, acessível, concreta. Você vai ter acesso a informações que vão te dar poder de escolha, de escolha real. Então, vá sim. Esse custo é bem pequeno para o que você vai ganhar. Santana, então, para finalizar a nossa conversa, que é esse bate-papo muito especial, informações preciosas que você está trazendo, eu gostaria de saber hoje, como é que você está no campo profissional, o teu posicionamento, de que forma isso contribuiu, como é que você está hoje, você se sente uma pessoa mais segura no que você faz, mas isso te deu, digamos assim, esse embasamento que você teve no simpósio, você acredita que isso contribuiu profissionalmente, não só profissionalmente, mas para ampliar esse olhar para a realidade? Sim. Olha, eu sempre fui uma pessoa um tanto cética, eu sempre precisei de dados concretos e bem fundamentados para dar crédito às coisas. Então, foi um divisor de águas para mim. Eu realmente precisava desse respaldo científico, desse respaldo de cabeças sérias, trazendo esse conhecimento, assim, de maneira tão acessível, e isso me permitiu fazer uma transformação de 360 graus na minha vida pessoal, na minha vida profissional. realmente, assim, me trouxe ferramentas para criar uma nova realidade. E há uma nova realidade que é simplesmente a realidade que eu sonhava, que eu queria, mas que eu não acreditava que seria possível. Foi apenas isso que aconteceu. Então, se você está nessa busca também de ampliar seus horizontes, de construir a sua realidade desejada, está aí a Dica da Betânia, que está em Corpial, participando, naquele período, nós tivemos quase 1.500 pessoas participando do Simpósito Internacional aqui em Recife, e esse ano nós vamos estar em Brasília, o Simpósito em São Paulo, ele está fazendo um passeio aí por algumas capitais, para depois retornar em Recife, mas aí estamos em Brasília, e você, o nosso convidado, a nossa convidada, para que possa também usufruir desses conhecimentos com potencial, imenso de transformação. Betânia, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo. Foi um prazer. Muito bom. A gente fica sempre feliz de perceber que a gente está no caminho certo. Então, trazendo a informação de qualidade, com esse potencial de transformar e ser útil para as pessoas do dia a dia. Sem dúvida. Sem dúvida. Foi um prazer. Quando a gente também tem acesso a esses conhecimentos todos, a gente vê que a gente não interfere apenas na nossa realidade. Na verdade, é uma pedrinha que você joga num lago, e aquelas ondas vão se espalhando ao seu redor. Então, quanto mais pessoas transformando suas realidades, melhor esse nosso mundo. Sim, esse é o grande problema. Não é? Transformar a si mesmo para transformar. Exato. Ok. Muito obrigado.